O salto com o VAR é uma das modalidades mais completas entre todos os esportes olímpicos. É um espetáculo que requer velocidade, força e habilidade. Para se destacar nessa prova, o atleta deve realizar com maestria uma série de movimentos coreografados para transpor o sarrafo, que na disputa pela medalha de ouro, pode estar a mais de 5 metros de altura. Como bem definiu um dos grandes conhecedores dessa modalidade, o técnico ucraniano Vitaly Petrov, o salto com o VAR é o balé do atletismo. Não por acaso, a Rússia Helena Zimbayeva e a brasileira Fabiana Müller trazem consigo um importante repertório de passos e movimentos da ginástica artística, adquiridos na adolescência. Em comum com as bailarinas, as duas saltadoras têm braços firmes, capazes de sustentar o próprio corpo. Além de terem figuras esguias, já que o salto exige uma silhueta com poucos músculos, diferente das corredoras dos 100 metros rasos. É preciso ser leve para voar alto. Acho que não se trata de semelhança entre o salto com vara e o balé. Acho que a semelhança está na potência corporal. Tanto o esporte quanto a dança lidam com o corpo na sua expressão máxima, na sua potência máxima. Assim como os bailarinos, os atletas têm um domínio corporal espetacular. É consenso entre os treinadores do mundo inteiro de que para saltar mais alto, o atleta deve chegar com a maior velocidade possível no momento do encaixe da vara no solo. Mas não basta colocar os melhores corredores do planeta para competir nessa modalidade. O saltador deve dominar a técnica de passar a poucos centímetros do obstáculo, como um bailarino acompanha a coreografia que culmina em um Grand GT, o salto grandioso do balé. O Grand GT é incrível quando ele faz parte de uma expressão artística. Assim como se a gente for pensar onde o atleta segura a vara e onde ele coloca, isso em si, que é um espetáculo, é o que tanto o atleta quanto o bailarino, o que eles fazem com isso? Com esse domínio e com essa técnica que eles têm. Na Olimpíada de Londres não vai ser difícil prender a atenção dos espectadores para essa modalidade, seja pela beleza dos movimentos ou pela graça de suas atletas.